De volta e olha isso, o calorão com sol forte e a incidência de pancadas de chuva dos últimos dias tem prejudicado a produção de hortaliças e comprar alguns tipos de folhagens não tem sido tarefa fácil. Encontrar alface na feira foi um exercício de paciência. A maioria das barracas não tinha nenhum maço da hortaliça e as demais folhagens também não estavam com a melhor aparência. A Cleonice, além de feirante, é produtora e sentiu os impactos. Bem complicado, bastante. Não tem produção nenhuma, nenhuma. Suspendemos a todas as entregas e o que consegue vem para a feira, mas é bem pouquinho. Para os clientes é um anda para lá e para cá para tentar encontrar algum produto razoável e não voltar para casa de mãos abanando. Assim como acontece nos supermercados, neste, o dia de feirinha é atrativo, mas os preços, mesmo em oferta, não convenceram. Não, como está pequenininho, né? Por esse preço. Vai fazer o que, né? Vai, vai, está muito pequeno mesmo. Está, muito pequenininho. Estou levando um almeirão que está um pouquinho maior. O maço da alface a quase cinco reais também não agradou. Não está tão bonito e está caro, mas a gente tem que levar, né? Menos oferta é sempre sinal de mudança nos preços. E apesar da possibilidade de substituição, ainda assim é difícil equilibrar o orçamento. Afinal, a alta é geral. Difícil encontrar uma folhagem abaixo dos quatro reais. Mas, como bom brasileiro que não deixa o arroz e o feijão, a saladinha também é obrigatória na mesa. E mesmo apertando as contas, o cardápio está sempre na ponta da língua. Hoje eu vou fazer um arroz com bacon, com milho e cenoura. E a salada? E um bife milanesa e a saladinha de alface. Não pode faltar? Não, não, não. Jamais, jamais. Jamais. Não, 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 não. Tchau, tchau.